Música Salve galera, beleza? Aqui é o Junior E hoje nós vamos falar sobre a incrível façanha de fazer cagada que a EA está tendo nesse último lançamento, nesse último jogo que é o BF3 Vamos começar com a pior cagada de todas, Battlelog Meu, que porra é essa, velho? Ok, então nós vamos falar, eu já falei no meu outro vídeo que o Battlelog é uma porcaria E agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu, cara, semana passada O que aconteceu é que todo mundo sabe que fazer um deface em uma página de internet é fácil, certo? Se vocês não sabem o que é, procura no Google o que é um deface Pronto Então, fizeram um deface na página do Battlelog e colocaram os servidores com nomes engraçados Tipo, I'm fucking your mom, your mom have big teeth, esses, esse tipo de coisa, sabe, engraçadinha Pronto A partir daí, a EA já era pra ver, já era pra ter percebido que o Battlelog ia ser alvo de uma grande quantidade de ataques Mas não, sem problemas Continuou com a porcaria do Battlelog e até então não saiu nenhum comentário a respeito de uma nova versão do BF3 com o server browser incluído O que é um bocado bosta, pra falar a verdade Porque se eles não falaram isso é porque muito provavelmente vai continuar essa mesma porcaria E... então Pronto Pra já a gente vai continuar usando o Battlelog, né? Ui, pensei que tava com kit Viu? Noob é foda Então Já que a gente vai continuar usando esse Battlelog, essa porcaria Que... é ruim por vários motivos Tem gente que gosta Que é noob, provavelmente Porque eu vou explicar porque que o Battlelog é uma porcaria O Battlelog é um sistema que nós temos que entrar num navegador de internet Que nós temos Tipo, Internet Explorer ou qualquer coisa do gênero Pra poder lançar o jogo O que acontece é que quando a gente entra nele Ele não... ele... o refresh dele Demora muito Então muitas vezes a gente manda fazer a pesquisa de servidores E os servidores tem duas vagas sobrando E quando nós vamos clicar pra entrar o servidor tá cheio Quando a gente quer atualizar a gente tem que apertar F5 Recarrega todo... em vez de recarregar só a lista de servidores Não, recarrega toda a página Não é porque é uma página Então demora um bocadinho mais pra quem tem uma conexão lenta E força... puxa mais um pouquinho da conexão Porque são mais dados carregados Outra coisa que o Battlelog é uma bosta Pra quem tem computador com pouca memória RAM Quer queira, quer não Um simples navegador de internet consome memória RAM Tá Outra bosta Eu me deparei com uma situação muito chata Pra falar a verdade Do Battlelog Que foi o seguinte Eu comecei a jogar Tava ranking número 2 Eu não tenho jogado muito beta Porque depois os rankings vão resetar E eu... Tô meio chateado com isso Então eu não tenho jogado muito Mas então Eu tava jogando Tava no ranking 1 ou 2 Eu não sei E aí Joguei, 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 joguei E saí do jogo Quando eu saí do jogo O Battlelog Tinha gravado tudo E tava tudo lá certinho Certo? No Battlelog Meu novo ranking Ou seja, é em tempo real O que acontece com isso? Tudo bem que quando a gente joga algum jogo As nossas estatísticas são enviadas pro servidor em tempo real Em grande parte O problema dessa bosta, cara Não é isso O problema é que O Battlelog fica atualizando Ou seja, a nossa página que tá aberta do Battlelog Fica atualizando Tipo Não sei de quanto tempo Quanto tempo Talvez de 10 em 10 segundos Ou de 15 em 15 segundos O que acontece? A gente sabe Aliás Algumas pessoas sabem Não todo mundo Que na internet O download é essencial Mas pro jogo O upload é melhor ainda A chave do ping baixo Dos jogos online É o upload Certo? Tem muita gente que diz Pô, mas eu tenho conexão de 1 mega Tenho conexão de 10 mega E eu tô lagado Sim, porque você tem que ter um upload maior Não é o download Tá? Então o que acontece? Quando a gente atualiza uma página da internet A gente faz de certa forma um upload O download, claro Que a gente faz as informações novas Mas a gente também faz um upload E isso De 15 em 15 segundos Faz com que tenha um pico de conexão Ou seja A gente fica com essa porcaria, cara Desse internet explorer Desse Mozilla Toda hora atualizando E vai dando pico de conexão Tipo, uma hora a gente tá com ping 100 Né? Uma hora a gente tá com ping Eu jogo com ping tipo Vai, 20 25 mais ou menos O meu ping não é muito Muito alto Geralmente não é muito alto Mas o problema todo disso É que pra quem Tem Não tem uma conexão Com a internet Muito porrada Fica uma merda Porque como O browser fica atualizando Toda hora Fica dando lag no jogo Isso é uma bosta Pronto E Eu também não gosto Essa porcaria do Battlelog Acho muito cafona Muito chinelo Isso aqui não é Runescape Não é Tibia Essa porra aí pra gente ficar jogando Não é joguinho idiota do Facebook Pra gente ficar jogando aí no browser Pelo amor de Deus Vai fazer uma coisa decente Outra coisa Além do Battlelog ter sido hackeado Semana passada Hackeado não Deface, né? Deface não é um Bem Hackear Qualquer um faz isso Agora O problema todo não foi o Deface O problema todo É que Eu achei um site Eu vou passar O link aí embaixo É um site respeitado De jogos Isso não é eu que estou dizendo É o site Eu só estou Traduzindo e repassando A notícia pra vocês O que aconteceu? Algumas Cópias Dos Dos servidores Dos programas servidores De Bad Company Vazaram na internet Certo? E pra quem não sabe Isso funciona assim Pra um host Ter autorização Pra ter um servidor Opa Pra um host Tipo Game Servers Qualquer outro tipo Pra ter uma autorização Pra rodar um servidor Tem que pagar E não é barato Me parece Cara Eu não vou Falar o certo Mas me parece Que logo quando Bad Company 2 Saiu A Game Servers Pagou em torno De 35 mil Dólares Pra poder ter licença De hostear De ter servidores Do Do Battlefield 2 Bad Company 2 Então O BF3 Cara Pra gente poder Se a gente tem um host E E a gente quer Rodar um servidor desses A gente tem que A gente tem que pagar Muito caro Pra ter essa licença Muito caro Por que? Porque tem muitas pessoas Que vão alugar da gente Certo? Muitas pessoas vão alugar Servidores da gente Pai Um servidor de 34 pessoas Deve estar uns 30 euros por mês Eles rodando 100 servidores 200 servidores Vocês vão ver Quanto é que Eles vão ganhar de lucro por mês Por isso que a licença Pra rodar É cara Pronto Até aí tudo bem O problema não é esse O problema é o filho da puta Que tá tirando de mim Que tá lá Pronto Então eu vou O que acontece? Então Uma empresa Paga Certo? Pra poder Ter acesso A esse servidor E poder Rodar o jogo E obviamente Ele é linkado Na EA Games Que faz a autenticação Da conta E guarda os status Os stats Dos jogadores Ok Pronto Então vazou Essa versão dos servidores Vazou Esse programa servidor Não é o programa Que a gente executa No servidor Pra hostear o jogo Vazou E alguns Hackers Não Mas Algumas pessoas Começaram a criar Servidores Piratas E qual é A merda Disso A merda Disso É que Esse Esse Mapa aqui Metro Ele tá configurado Pra 24 jogadores Dois de cada lado Se não me engano Ou 32 Não sei se é 32 Acho que é 32 Pronto Tá configurado Pra 32 pessoas Certo? Esses servidores Piratas Estão configurados Pra 128 Pessoas Alguns Outros Estão configurados Mesmo pra 32 Pessoas Mas Como a IEA Disso Não estão contentes Com o comportamento Desses Intrusos Digamos assim Dessas pessoas Que estão executando Servidor sem autorização O que que eles estão fazendo? Todo mundo Que entra num servidor Assim Toma ban Só que não toma ban Do servidor Ai merda Cara É difícil Falar E jogar ao mesmo tempo Pra quem é nutro Como eu É foda Então assim O problema todo É que Quando a gente vai num battle log Na porcaria do battle log E puxa a lista de servidores Esses servidores Piratas Também aparecem E como a IEA Disse São extremamente É Estão cagando e andando Pro consumidor Que eles querem É vender Eles disseram Exatamente o seguinte A gente vai banir Todo mundo Que for pego Num servidor desses Até ai tudo bem Só que eu te pergunto o seguinte Eu tenho Eu tenho uns 10 jogos da IEA Games Eu acho Eu tenho Bad Company 2 Eu tenho Need for Speed Acho que é o Hot Pursuit Tenho Que mais Tenho o Skate 3 Tenho o BF2 Tenho o Star Wars Old Republic Que eu comprei agora Que é o RPG Tenho 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 esse Que é o O BF3 E acho que mais alguns outros Cara Da IEA Games Certo Só que o meu login Na IEA Games É um só Ou seja Pra mim Jogar esses jogos todos Online Eu tenho apenas um login Que é o meu login Da IEA Games Que é o mesmo login Que eu uso no Bad Company Eu uso nesse BF3 É o mesmo que eu uso no Skate 3 Do Xbox E etc Se Se eu tomar ban Se eu for pego no servidor Digamos eu vou no Battlelog Vou jogar Entro no servidor Mas eu não sei se é o servidor pirata ou não Porque o servidor também está listado Na No Battlelog Não é Do BF Que é o site original Que supostamente Deveria mostrar todos os servidores Originais do jogo Pronto Então Eu Acidentalmente entro no servidor pirata Que eu não sei que é pirata Mas eu entro A IEA Me pega lá E me bane Eu vou tomar ban Nunca mais vou poder jogar Online E é ban permanente Não vou poder mais jogar o meu BF3 Não vou poder mais jogar o meu BF2 Não vou poder jogar o Battle Company 2 Não vou poder jogar o Skate 3 Online do Xbox Não vou poder jogar o meu Star Wars Old Republic Que eu comprei E nem foi lançado ainda Vai ser lançado daqui a 2 ou 3 meses Então eu te pergunto Se a IEA Games Faz essa cagada De fazer essa porra Desse patolog Que não é seguro Faz Consegue Não sei como Perder uma versão do servidor Deixar vazar na net Agora vai te banir Porque tu vai entrar por engano Sendo que esses servidores piratas São Estão listados no site deles No patolog Pelo amor de Deus Isso é o cúmulo Da incompetência É o cúmulo Da falta de razão É o cúmulo Da sem vergonhice E da falta de respeito Com o consumidor É a pior coisa Que uma empresa pode fazer Eu sinceramente Sempre gostei dos jogos Da IEA Games Mas estou muito decepcionado Com o comportamento Medíocre E fútil Dessa 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 companhia Sinceramente Eu recomendo uma coisa Para vocês Nunca gostei de Call of Duty Mas as vezes Dá vontade de começar A jogar outros jogos E não dá mais dinheiro Para IEA Games Por causa da falta de respeito Que ele tem Com 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 o consumidor Quer dizer A gente paga essa porra aqui A gente está ajudando Os distribuidores Os devs E Porra Tratado assim Quer dizer Eles Na porra lá do Do site dele Eles que botam essa merda aí Desses servidores piratas E agora vem com essa putaria Eita Que porra é essa velho Porra Não sei usar SSVD SSVD no Bat Company 2 Era No BF2 Nossa Eu era pro Agora estou muito noob Vou ter que comprar uma Vou ter que usar outra arma Vou pegar Aliás nem estou usando SVD Acho que estou usando uma Uma merda Ah não SVD sim Vou pegar essa SV98 Então cara Esse vídeo É só para falar Um pouco da indignação Da falta de caráter Que tem esse pessoal Da EA Games Em fazer uma porra dessa Muito bosta Velho Muito bosta Tá Agora vamos falar um pouco do jogo Agora que eu já desabafei um pouco com vocês Vamos falar um pouco do jogo em si Ah ganhamos Duas coisas que eu reparei no jogo que eu não tinha falado ainda Ou três por verdade É que a lanterna É legal Se nós estivermos perto de alguém que está com a lanterna A gente fica realmente cego Se a lanterna é Virada para a gente Não é Se o foco da luz é virado contra a gente Outra coisa é que quando a gente está longe Tem um sniper mirando na gente A gente consegue ver O reflexo do scope do sniper Ou seja A gente está olhando de longe Tem aquela luzinha meio Piscando É o sniper E outra coisa é que se alguém mirar com um raio laser na gente A gente fica meio que cego A gente também não consegue Ver Fica meio Tudo meio Estranho Avermelhado São efeitos legais Do jogo Pronto O que se sabe Para já É que Além do jogo estar um bocadinho bugado Já foi dito pelo pessoal da EA Games Ah E desculpa se eu falei alguma vez Blizzard Porque eu jogo muito World of Aircraft E também estou indignado com a Blizzard A respeito da Da palhaçada do World of Aircraft Depois de seis anos jogando Eles estão fazendo algumas merdas E eu não estou gostando Mas isso eu vou falar em outros vídeos Então eu posso ter trocado O Disse pela EA Não Disse pela Blizzard Mas acontece Como dizem É fazendo merda Que se aduba a vida Então Se eu troquei o nome Ah Peço perdão Não foi por querer Pronto Então Depois de ter feito o download De um patch de atualização Do jogo Que foi em torno de três gigas O jogo está rodando mais macio Não está com tanto bug Ah ainda tem alguns bugs Como por exemplo Depois que nós atiramos Às vezes acontece De a gente apertar com o botão direito E a mira não abrir Acontece Acontece E outros bugs Mas A DC já falou A EA já falou Que Esse jogo Olha lá Olha a luz do sniper lá Porra Não sei cara Eu não consigo acertar Quanto isso é SPD Acho que vou ter que Passar cabeça Não está rolando Joga de sniper Então A EA já comunicou Que não vai mais Aliás Que essa versão beta É Praticamente Uma Cópia Uma Versão melhorada Da versão alpha É a versão alpha Com alguns Com alguns melhoramentos E que o jogo Vai ser Essa é a base do jogo Mas vai ser diferente Em termos de De bugs E coisas assim Todos os bugs Que a gente Estamos tendo no beta Não vão ser Não vão existir Na versão final Porque o beta É só para testar Mais os servidores Então Vamos ver Se isso é realmente Verdade ou não Eu Sinceramente Duvido Acho que Muito fala Pouco faz E eu acho que A Ai Tomei na faca Que legal E O negócio é Guardar né Cara É guardar Eu comprei O BF3 Para o Xbox Também Mas acho que Eu vou jogar mais de PC Mesmo Porque Xbox Vão ser Doze Para cada lado Não Não sei se são Trinta e dois Acho que são Não Vão ser Vinte e quatro Players Doze Para cada lado Para Xbox E para Playstation 3 Se não falha a memória E para PC Vão ser Trinta e dois Para cada lado Ou seja Server cap Server cap De De console Vai ser Vinte e quatro pessoas E o server cap De PC Vai ser Sessenta e quatro Pessoas Ou seja É Muita diferença E como eu gosto De Dar muito Redshot Boladão Ou Eu gosto De ter mais Alvos Eu gosto De mais Guerra Mais Explosões Mais coisas Eu vou optar Para jogar Por jogar O de PC O de Xbox Vai ser Só para Colecionar Achievements Que eu gosto Bastante De colecionar Achievements Cara Esse jogo É muito bom Porém É o jogo Mais camper Que eu já vi É muito camper Vale Não Dá Para subir Aqui Então É isso Galera Eu já falei Muito Vou falar Um pouquinho Mais A respeito Do jogo No próximo Vídeo Que eu não Sei Quando Eu vou Gravar Quando Eu tiver Paciência Talvez Também Não tem Muito O que Falar Ultimamente Esperar Já Foi O que A EA Está Fazendo Agora São Melhorias Nos servidores Não É No cliente Do beta Então Não Vai Ter A gente Não Precisa Esperar Mais Nenhuma Melhoria Visual Em Termos Do Jogo No Beta Vai Ser Esse Mesmo Não Vai Mudar Muita Coisa Eles Vão Fazer Mudanças Como Já Falei São Nos Servidores Bugs Servidores Claro Alguma Coisa Mínima Vão Mudar Do beta Pro Pra Versão Final Mas Também Não Não Esperem Muita Coisa Porra Highlander É Isso Galera Espero Que Tenham Gostado Se Gostaram Cliquem Em Subscribe No Meu Canal Que Aí Sempre Que Eu Lançar Um Vídeo Vocês Vão Receber Vão Ficar Sabendo E Assim Vocês Já Ficam Antenados No Nos Games Beleza Qualquer Dúvida Entre em Contato Comigo Através Do Meu Fórum Porra Raio Laser No Olha Foda Vé Quem Tá Mirando Caralho Ai Eu Pensei Que Ai Que Filho Da Que Camper Cara Nossa Velho Que Camper Filho De Uma Puta Cara Bom Então É Isso www.gamenewbys.com Barra Fórum Se Vocês Não Sabem Escrever Ou É Muito Difícil Basta Entra Ah Rotei Basta Entra Na Descrição Do Canal Ai Na Esquerda Ali Vocês Vão Ver O Meu MSN Meu Servidor TeamSpeak 13 Também Meu Fórum Também www.gamenewbys.com Barra Story Também Tem Algumas Promoções De Mouse Da Razer Umas Cenas Assim Pra Quem Curte Hardware Ali 3 3 뭐 4 2 2 1 2 3 3 4 H�O 8 2 5 2 As vezes o jogo dá uma travada assim cara, é meio... ... ... Ok, eu estou... P5, objetivo, take it out, I repeat. Objective, take it out. Os co-suckers são aqui! É isso! Falou, galera!